Confunda a defesa e parta para a cesta da vitória Seja nas quadras de piso de madeira ou no straightball, este tênis de basquete adidas traz a combinação ideal e estilo O cabedal colorido chama a atenção e a leve entressola balms oferece amortecimento responsivo e conforto imediato enquanto você vai da defesa para o ataque Este produto é feito com conteúdo reciclado como parte de nossa meta de eliminar o lixo plástico 20% das peças usadas para fazer o cabedal são feitas com um mínimo de 50% de conteúdo reciclado Você pode encontrar este tênis na numeração de 37 a 47 O preço pode variar de R$ 499,99 a R$ 549,99 O preço pode variar de R$ 0,99 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 O preço pode variar de R$ 0,99